Shhhhhh Ó a desmonetização vindo Esse é o barulho do tapa Tá vindo Com essa música ele tá vindo Cara, quanto tempo você vê isso Ah não, lá vem Burusa remasterizada Adolescentes brigando Melhor água dos videogames Bruxas que voltam no tempo O Robin Williams Ó chegou o Robin Williams Esse cara parece muito o Robin Williams Sério, olha essa cara dele Aqui nem tanto, porque ele tá mais bonito O Robin Williams morreu né mano Final Fantasy 8 é um jogo onde adolescentes tentam salvar o mundo De uma bruxa que está controlando o espaço-tempo E essa é a bruxa, sua amiga Que também é seu interesse amoroso Plot Twist Diante de tantos remasters para ganhar dinheiro O mais estranho deles hoje em dia pode ser Final Fantasy 8 Ele é um jogo amado por muitos, mas odiado por mais ainda E eu amo esse jogo Foi o primeiro RPG burusa Que eu terminei Há 20 anos atrás Então eu tenho um certo amor por ele E nostalgia e carinho E coisas que eu não posso falar que mais Dezoito O sistema de Juntion do jogo É um dos mais diferentes da franquia Final Fantasy Você agora não precisa ganhar magia Você apenas rouba ela dos inimigos E tudo isso é baseado em sua Guardian Force Esses bichos bonitos aí que aparecem nas batalhas Você seleciona um deles, coloca como seu equipamento E as magias que você roubou Você intercala no Juntion Para poder atacar e se defender Parece complicado E é mesmo Outra coisa diferente Os Graphics Você estava acostumado com isso E de repente veio isso Que coisa feia Séries Esquadrado Só que então Você chega nisso Pessoas reais Humanos com o tamanho proporcional de humanos E escolas voadoras Olha como tá bonito os gráficos O jogo conta com um pano de fundo A trama de Squall Um jovem com seus 17 anos Que não dá bola pra ninguém A não ser ele mesmo E por medo de se magoar Afasta as pessoas que ele gosta Só que ele é muito bom na Gunblade Uma arma com espada com revolver Uma espada com revolver Aí você ataca o bicho desse jeito E toma essa Só que além de ele ser bom na Gunblade Ele se torna o líder da Seed Tipo um exército aí Nisso ele é emitido em um plot twist Com bruxas malignas Que querem tomar conta do mundo Além disso você luta contra monstros Que vem na lua E é isso aí mesmo Essa lambança E mesmo assim ele é incrível O Nautilus tá no jogo então Deve ser bom E acredite A versão remasterizada Fez muito bem é o jogo Aquele mesmo Squall aqui Nunca mais Cara olha isso Isso aqui Essa cena É o fim de um meme Sério É o fim do meme Olha como é que O Squall era aquela vez É o fim do meme É maravilhoso Esse jogo é fantástico Obrigado Obrigado Squall por me enviar o jogo Dias antes do lançamento Porque então eu pude jogar ele Até desmaiar Para lançar essa análise Para hoje Se você quer saber mais Tem no podcast também Isso tudo para convencer você aí Seu buruzeiro novinho Que não gosta de RPG Mas meu Joga esse jogo Dá uma chance Respeita meu jogo E o remaster tem coisas a mais Como por exemplo O melhor botão de todos os tempos Quando você aperta o jogo Fica rápido Então você não precisa ficar caminhando Para lá e para cá É só você apertar e ele vai rapidinho Igual o Sonic the Razzle Você também pode parar de ter batalhas randômicas É Isso vai acontecer Cada pouco então Você pode parar Como não amar E é sério O jogo tá lindo E eu fiz piada demais aqui Que omão né Que omão Jogue em Final Fantasy VIII Remastered Disponível para tudo que você imagina aí Chuta um balde que sai o jogo aí para todo mundo Eu não posso contar spoilers aqui Mas o jogo está fantástico O Squall está mais bonito E se você é jovem E você é jovem Tô certeza que você é jovem Vai acabar se identificando Com um dos personagens Como eu me identifiquei Há 20 anos atrás 20 anos atrás 20 anos atrás Que pariu mano Eu falo isso em voz alta Mas velho Come on man Mostra tua espada Ele pediu para mostrar a espada Só não esquece do que? De gritar mil graus